O Tenente-Coronel Leonardo Abdala Guimarães é o novo comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, com sede em Passos. Ele substitui o Tenente-Coronel Charles Batista. A cerimônia de transmissão do cargo foi presidida pelo comandante da 18ª Região da Polícia Militar de Minas, Coronel Jardel Trajano de Oliveira Gomes, e contou com a presença dos comandantes das unidades de autoridades de municípios da região e de membros da sociedade civil. O 12º Batalhão da Polícia Militar, intitulado de Guardião do Ouro Verde, tem em sua responsabilidade de atuação mais 15 municípios da região, como Pinhuí, Capitólio, Doresópolis, São Roque de Minas, Vargem Bonita, São João Batista do Glória, São José da Barra, Alpinópolis, Capetinga, Claraval, Cássia, Delfinópolis, Ibiraci, Itaú de Minas e Pratápolis.